O Papa Francisco se encontrou hoje com bispos nomeados recentemente. O Santo Padre fez um alerta sobre as tentações do dinheiro. Francisco pediu aos bispos que estejam em vigilância em relação ao dinheiro. O diabo entra no bolso e destrói com as fofocas, exortou o Santo Padre. Ele orientou também para que a evangelização não seja prejudicada por divisões. Aos bispos de países da África, Ásia, América Latina e Oceania, considerados territórios de missão, o Papa recordou a responsabilidade de estar na linha de frente da evangelização, cuidar do rebanho e ir em busca das ovelhas, especialmente as que estão distantes ou perdidas. Francisco pediu aos bispos para trabalharem em unidade, valorizando os leigos e os menos favorecidos.